chegando aqui nas proximidades de onde está sendo a concentração das festividades do carnaval onde tem bloco, de onde vai começar o trio, onde estão tocando os paredões ou seja, onde o fluxo está maior de pessoas então entrega bem próximo por um desvio que não passa lá por as ruas principais aí vou gravando aqui para ver como é que está a movimentação aqui por esse desvio como está isolado aqui, aqui é um bloco que o acesso à praça está livre a entrega que eu tenho para fazer é nessa rua ali ter que dar a volta na praça todinha e entrar nessa rua ali quando eu estiver voltando vai ficar à minha direita uma entrega é considerada próxima da pizzaria porém tem que dar a volta por outras ruas que as ruas principais estão interditadas e em certos momentos o trânsito fica desse jeito aqui, lento o pessoal fechando as ruas vou forçar uma passagem aqui pelo lado errado e a entrega é no número 44 aí aqui é outra rua que tem bastante movimento que serve como desvio também ali da avenida principal 44 número 44 sachêzinho de ketchup e maionese valor é 56 reais se ele vier com 60 troco já está na mão 4 reais o pessoal está começando a chegar na festa valeu os lutadores já estão subindo aí já alguns mais bem equipados outros nem tanto uns mais profissionais outros começando agora agora para voltar lá para a pizzaria vou dar uma outra volta ao contrário de por onde eu vim pegar outras ruas aqui vou passar aqui por mais perto aqui só para mostrar como é que está nem gosto de passar por perto assim porque às vezes atrapalha de eu andar mais rápido aqui ó bastante pessoas ali nos paredões aqui ó fila pessoal sabe que não passa mas mesmo assim vem aí aqui já fica um pouco mais ruim olha o jeito vem por aqui de teimoso mas olha só não tem nem como andar ó se ele deixar uns passos em um mínimo aqui eu vou agora dá o pessoal tudo tem que voltar por causa do caminhão da limpeza já está tumultuado já o negócio mas eles também querem trabalhar para desocuparem também né eles vão acompanhando a folia aí no que o trio desce eles já vão limpando já tem que entender que é trabalho deles também e a única forma de chegar mais perto da pizzaria é dando essa volta todinha numa entrega considerada próximo se não tivesse interditado eu andava 100 metros como está interditado eu tenho que andar mais de quilômetro e o pessoal vem para cima da festa fio com o carro deixam assim ó para não não chegar na festa a pé não andam não andam é o jeito que fica aqui ó na entrada para nós ter que se virar aqui tem que encostar tem que encostar o mais próximo possível da lei vamos ver não tem espaço não tem por onde passar se eu passar aqui e na volta como é que eu faço e agora pronto corre muito risco de quando eu voltar ficar preso aqui ó ele vê ele manda voltar parar aqui que fica até melhor para mim sair quando a folia estiver maior vai depender dali também ó deixar travada aqui e ter que chegar a pé lá a moto aqui é equipada será que é do entregador lá da Cláudia aparecendo vamos lá entrar até lá dentro da pizzaria para mostrar como é que está a chegada aqui por enquanto que ainda não começou o trio preparação pessoal muita gente comendo antes de acompanhar o trio ele toca um pouquinho aqui e aí começa a descer e chegada aqui eu senti que a bag bateu na cabeça de alguém ali atrás do menino correria aí dos pizzaiola caixa garçom motoboy nesse pique penúltimo dia valeu